Que delícia! Gente, já começou a gravar, eu nem vi! Oi galera, tudo bem? Gente, vocês me pegaram comendo, gente, eu não resisti, esse bolinho tá muito gostoso. E é esse bolinho que eu venho trazer pra vocês hoje, é um bolinho super fácil de fazer, é um bolo de chocolate com mousse de maracujá feito com suco. Com esses que eu ando ensinando aqui no canal e coberto com uma ganache de chocolate branco, muito gostoso, gente, e fácil de fazer, né? Vou deixar a receitinha completa aqui na descrição pra que vocês possam anotar no caderninho de receita de vocês e durante o ano aí fazendo aí pra família, pros amigos, de repente presentear alguém com um bolinho, olha que delícia! Ou fazer pra vender, né, pra ganhar um dinheirinho extra que eu tenho certeza que o seu cliente vai adorar. Então bora lá pra ver como eu fiz esse bolo. Ó, coloquei pra assar um bolinho de chocolate, uma forma untada. Enquanto o bolo tava assando, eu fui fazendo o recheio que é só colocar no liquidificador uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um envelopinho de suco e bater. Aí ele vai ficar nessa consistência aí, gente. Aí coloca um pouquinho na geladeira, tá? Enquanto isso você faz a cobertura, que é só derreter chocolate branco, tá? Aí deixa um pedacinho aí separadinho pra decoração. Derreteu o chocolate, mistura uma caixinha de creme de leite. Se você quiser essa consistência um pouquinho mais durinho, coloca menos creme de leite ou acrescenta mais chocolate. Aí você que sabe. Aí coloca na geladeira, tá? Aí depois que o bolo ficou pronto, você vai deixar esse bolo esfriar. Muito importante que deixe esfriar. Aí você vai desenformar esse bolo, tá bom? Do jeito que tá aí, ó, bonitinho, desenformado. Cortei o bolo no meio, aí corta o bolo no meio, aí você vai fazer o quê? Em uma das partes você vai molhar, tá? Com uma caldinha de açúcar e água, super facinho de fazer. Vai colocar o recheio todinho, todo o recheio. Coloca a outra parte do bolo em cima e molha com o restante da caldinha, tá bom? Aí você vai colocar a cobertura, do jeito que eu fiz aí. Só jogar a cobertura, gente, não tem mistério. Aí você vai decorar do jeito que você quiser. Eu decorei com as raspas de chocolate, tá vendo? Ficou desse jeitinho aí. Esse bolo, gente, fica muito gostoso, ele fica bem molhadinho, tá? Vale super a pena você fazer. Tenho certeza que todo mundo vai adorar na sua casa e seus clientes também, se você for vender. Gente, espero que vocês tenham gostado, porque esse bolo é muito fácil de fazer e você pode substituir o sabor do bolo e o sabor também do mousse, viu, gente? Substituindo o suco. Suco de maracujá, suco de morango, de limão, abacaxi, olha que delícia. E também a ganache vocês podem fazer com chocolate branco ou chocolate escuro. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.